Eu queria dizer a vocês, agradando ou não, cada um tem direito a sua opinião. Pra mim, o Brasil só vai ter gente. Se a gente votar num cara sério, num cara honesto, num cara que não tem o peso do menino, num cara que diz que é verdade, pra mim, pra mim, eu não quero influenciar ninguém. Pra mim, o Brasil só vai ter gente. Porque a gente tem, com esperança, o resto, a gente já sabe como é que é. Roda daqui, roda dali. As pessoas pedem saúde o tempo todo, as pessoas pedem educação o tempo todo, as pessoas pedem sanitário o tempo todo, e não conseguem. Pra mim, todos os papos curados que eu tenho ouvido na televisão, que eu tenho visto o candidato desde a criança, que só faz isso no dia da eleição, depois que se elege, nunca mais vê aquela criança. Eu acho que o povo precisava entender isso. Eles tomam um cafezinho, um esquino, dizendo que o pão de queijo é lindo, mas quando se elege, eles não querem saber do pão de queijo não. Eles querem comer caviar, com seu banho. Sempre foi assim, desde que eu tinha 12 anos. E vou começar pra vocês uma coisa. Em todas as eleições, desde que eu comecei a votar, eu nunca fui partidário de nenhum político, de nenhuma campanha, de nenhum líder. Mas vou ser sincero com vocês, no fundo do meu coração, as próximas eleições, eu vou votar no Jair Bolsonaro. Agora, se a gente não sei, a gente não tem nada, eu não tem nada.